...procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. E navegando de Troia, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos há muitos dias nesta cidade. Apenas até aqui. Queridos, este é um texto que relata a respeito da vida de um homem missionário. Eu já quero louvar a Deus porque a igreja de Manuel Vitorino é uma igreja missionária. Nós estamos realizando os trabalhos nos quatro cantos da cidade. Nós estamos, a igreja de Manuel Vitorino está com cinco horas e meia de programa de rádio. Posso ouvir glória? Glória! Aleluia! Em breve, irmãos, o pastor vai estar passando essa boa notícia, mas eu já quero adiantar porque eu gosto de adiantar minhas novidades. Mas em breve, nós vamos estar transmitindo o culto, tanto no rádio como na TV, irmãos. Em breve, rádio e televisão através da internet para o mundo inteiro, de Manuel Vitorino, para o mundo inteiro. Eu te pergunto, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, eu não sei a tua dificuldade, não sei se amanhã você está preocupado com uma prestação, um boleto ou um compromisso que você tem que arcar, quem tem que pagar. Mas eu quero te dizer que o Deus que opera no deserto, ele está aqui nesta noite. Isso é um milagre, irmãos. Nós vamos transmitir para o mundo inteiro, de Manuel Vitorino, para o planeta, quando o planeta é um milagre, irmãos. E quem opera o milagre é o pastor? Não. É os obreiros? Não. Quem opera o milagre é aquele que é o irmão, não é o criador do milagre. Então em breve, em nome de Jesus, nós estamos trabalhando. É difícil a parte técnica para colocar tudo em dia, mas Deus está notando graça. E as orações dos irmãos, eu tenho a notícia boa para dizer para vocês. Tem chegado no trono do Pai. E tudo que nós temos que colocar no vão dele. Está assinado, está fazendo tudo certo, irmãos. Para o igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, o tempo passa rápido. Quem não conhece a história de Paulo? Todos nós conhecemos. Todos nós conhecemos a história deste grande homem, apenas pequeno na área de tamanho. Mas um grande homem levantado por Deus para anunciar o Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que Saulo, antes de conhecer Jesus, era um homem perseguidor do Evangelho. Era um homem que entrava na casa dos cristãos, fazia diversas barbaridades. Má para todos os cristãos, puxando nossos irmãos para fora da sua casa, arrastando na rua, somente para ver o fim de alguém que se cortava de pé para pregar a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que este homem era tão perverso, queridos, que fazia as coisas terríveis. Ele tinha um coração, um duro coração de um homem perverso. Mas até o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo, certamente olhando do céu, e disse, não, eu não posso deixar que estas coisas, esta situação, continuam. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, irmãos, olhando, somando o coração daquele homem salinário. Diz a Bíblia que um certo dia, Saulo vai até o seu chefe, pedindo carta, para ir até o Damasco, porque ali precisava fazer uma viagem, e também já estava no seu coração. Diz a Bíblia que ali encontrando alguém que falasse o nome de Jesus, certamente, ele ia continuar humilhando, ia continuar julgando, porque ele não queria que esta palavra que nós estamos pregando hoje sejasse ministrada também naquela época. Diz a Bíblia que agora ele pega a carta e vai até o Damasco. E ele vai andando ali junto com o seu companheiro, vai caminhando, vai chegando, cada vez mais perto do Damasco. E a Bíblia diz que quando ele chega perto do Damasco, não pensamos nós que ele, quem sabe, ele estava pensando, olha, eu estou chegando em Damasco agora, eu já deixei muitas pessoas humilhadas lá atrás, eu já fiz tudo o que eu queria, agora eu vou começar uma nova trajetória em uma outra região, porque esse povo tem que saber que eu ainda posso fazer alguma coisa de mal para tentar colocar um ponto final no ministério que eles estão exercendo aqui na terra. Mas ele se enganou, diz a Bíblia que chegando perto do Damasco, queridos, quando ia aproximando daquela cidade, com um grande clarão ali, sobrevém na frente dele, e aquele clarão muito forte, e no meio daquele clarão uma grande voz, aleluia, quem sabe a minha voz, estremecendo tudo, e no meio daquele clarão saiu a voz e dizia, Saúl, Saúl. Sabe quem é que falou no meio daquele clarão, irmão? Quem está falando aí do teu lado, filho, fica tranquilo. Ela vai falar sobre o meu celular. Mas eu lembro o nosso lado que estava no meio daquele clarão, é quem está dizendo para ti nessa noite, filho, a tua enfermidade, o médico disse que não tem mais jeito, fica tranquilo. Eu mesmo, irmãos, eu mesmo que está falando nessa noite, para mim e para você, não tem mais, eu ainda estou no meio do povo, que clama e busca o meu nome. Aleluia! Oh, louvado e exaltado, o nome do todo poderoso. Saúl, Saúl, por que tu me persegue, Saúl? Ah, não. Quando ela ouviu essa voz, quando ela ouviu esse trago, na hora, caiu no chão. O preço da perseguição, quando caiu no chão, ela não enxergava mais, já estava cego.